O torcedor estava ansioso para rever o Águia, ansioso mesmo. Pois é, me cortei fazendo a barba, não dormi ansioso, fiquei amanhã todinho no zap até da hora do jogo. Tô aqui aéreo, mas nada nada que o Red Bull não resolva daqui a pouco. Nada nada que o Águia não resolva. Porque futebol é feito pra torcida, e essa torcida do Águia, esse estádio... Sempre foi assim, sempre foi apertadinha, torcida chata. Chata e confiante, viu? Acho que a gente vai fazer uns 2x0 aí, vai dar certo, né? E de preferência com a assistência do Alan Maia, né? É, não foram dois, bastou um gol, e com participação do Alan Maia, para o Águia se tornar o primeiro campeão da Copa Grão-Pará. Uma festa pra Marabá e região, como disse o presidente da Federação Paraense. Estamos muito felizes de que essa primeira Supercopa esteja sendo realizada no interior. Veja bem, é a segunda taça que fica no sul do Pará, nessa gestão. É, na verdade, aqui é sudeste do Pará. Mas tudo bem, o que importa é que a taça ficou aqui. E graças a Deus, Deus nos honrou, mostrou que mais uma vez, ele está com a equipe do Águia, ele está com o Azulão Marabaense. Ah, mas tem o lado perdedor. É difícil sair de uma festa como essa sem troféu. A gente não pode ficar se lamentando, a gente vai ficar muito triste hoje. Vai ser difícil à noite pra dormir. Mas a gente tem que buscar força, porque a gente tem uma estreia muito difícil diante da equipe do Remo lá em Belém, então... Então é isso. Uns não dormiram comemorando, outros porque não puderam comemorar. Mas no final do jogo de xadrez, o rei e o peão voltam pra mesma caixa. E aqueles que xingaram e torceram contra, também sabem reconhecer o valor do adversário. Porque no final das contas, é só isso. É só um jogo de futebol. Melhor sorte da próxima vez. E aí E aí E aí E aí